Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas da nossa parceira americanas.com Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Peboqueira Elétrica Sem Óleo Popsine Vermelha Agrato Baixou! Está por R$ 145,40 em até 7x de R$ 20,77 no cartão. Airfryer HiConnect Philips Valita Com 5% de desconto, está por R$ 1.709,88 à vista no cartão. Liquidificador Mundial Com 26% de desconto, está por R$ 117,99 no seu cartão de crédito. Forno Elétrico Advanced, 46 litros em inox. Com 8% de desconto, está por R$ 1.102,16 no seu cartão. Perro de passar Black & Decker a vapor, com anti-gotejamento. Com 5% de desconto, está por R$ 141,55 à vista no cartão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Multiprocessador Compacto Britânia Com 5% de desconto, está por R$ 154,15 em até 7x de R$ 22,02 no seu cartão. Máquina de costura Filco Com 5% de desconto, está por R$ 499,88 à vista no cartão. Cafeteiro Expresso Arno Dolce Gusto Baixou, está por R$ 681,58 em até 10x de R$ 68,15 no cartão. Panela de pressão, 4,5 litros rochedo. Com 5% de desconto, está por R$ 159,90 no cartão. Jogo de panelas Tramontina Turin, anti-aderente vermelho, 10 peças. Com 12% de desconto, está por R$ 268,99 em até 10x de R$ 26,89 no cartão. Faqueiro Tramontina Leme com lâminas em aço inox preto. Com 20% de desconto, está por R$ 39,99 em até 2x de R$ 19,99 no cartão. Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Atenção, os preços apresentados no vídeo podem sofrer alteração a qualquer momento. E são de total responsabilidade das lojas americanas. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.